César Oliveira, que faleceu, mãe dos árbitros, aliás, do ex-árbitro Paulo César de Oliveira e do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. César Oliveira, que faleceu, mãe dos especinho do jogo e o Santos errou ali a saída de bola. Lateral apresenta-se Carlos Daniel, vem para a cobrança o camisa número dois. Atlético buscando gol no comecinho da partida, lançamento na área, faça a defesa Santista. Tenta o domínio, camisa número nove, Brian, protege com corpo, tentou chapelar, recuperação do Atlético, mas a árbitra Andresa Helena Siqueira marcou falta para cima do Brian, a primeira falta do jogo favorecendo o Santos. Prepara-se Gustavo, abre a cobrança, vai movimentar a bola. Faz o lançamento aqui na esquerda, chamando Lucas, carrega o lateral canhoto. Atrasa de novo para Gustavo. Lançamento no lado direito, chegou para o domínio do camisa número dois, Robson, que é zagueiro, abriu para o lateral, Cauã. De novo para Robson, dominou, fez o lançamento cumprido, corte de cabeça do Carlos Daniel. Olha o Atlético no contra-ataque, velocidade pela ponta direita, foge o Luciano, aproxima-se da área, Luciano pedala, olhou, arrumou, enganou a marcação, mandou para o Miolo, entra rasgando. O Lucas, dominar ali o centroavante, não conseguiu o Brian, a sobra é atleticana, Vinícius. Ele para, ele pensa, ele toca, chama Luiz Eduardo, agora a bola recuada no campo de defesa, sai jogando o Atlético. Bola dominada aqui pelo lado direito, liberdade total, Santos marca da linha do meio de campo para trás. Stockel, chamando o Léo Simoni, agora Vinícius. Lançamento cumprido na ponta direita, linda a bola para o Luciano, recolheu, foi para cima, tocou rasteirinha na entrada da área, o Atlético chega. Olha a abertura, Gabriel Santos, recundo, bola na entrada da área, perigo. Corte da defesa do Santos, Alex Fernandes. Cauã, falta em cima dele. Falta para cima do lateral direito, camisa número 4 do Santos, a árbitra viu e marcou. Lá pelo lado direito, né, na recomposição da equipe Santista, tentava sair para o jogo, aconteceu ali uma falta, marcou Andresa, falta para a equipe do Santos. A equipe do Santos, Lucas, fazendo lançamento rasteiro no meio de campo, recuperação do Atlético, Gabriel Santos, Carlos Daniel, a bola estourada pela linha de lado. O Brian chegou, dando o combate, mandando a bola pela lateral, Carlos Daniel já cobrou. Stockel, Léo Simoni, tem o Vinícius, bola para o lateral canhoto, ele domina, parte para o ataque, adiantou, foi para cima, Léo, na correria. Matheus Alisson. Santos pressiona, Matheus foi para cima, ganhou de dois, dividiu, perdeu na entrada da área. Zagueirão chegou cortando no pé de ferro e o Matheus Alisson ficou sentindo, está caído o atacante atleticano. Ele mesmo ali, perto da entrada da grande área do Santos, vai ali Andresa, Helena, para saber do jogador atleticano, autorização para a entrada do Departamento Médico do Galo, ficou sentindo, vai ser atendido nesse momento. Vai receber ali todos os cuidados, o jogador, camisa número 11 do Atlético. Muito obrigado a você que está acompanhando o Brasileirão Sub-20, a bola está parada e eu aproveito para dizer que mais cedo, aliás, a bola ainda está rolando, o jogo começou mais cedo e o Flamengo está vencendo o Vasco da Gama por 1 a 0, jogo desta décima segunda rodada. Flamengo 1, Vasco da Gama 0, esse jogo está sendo realizado em Nova Iguaçu e a consequência disso é que o Atlético está caindo para a quarta posição. O Atlético que, depois dos resultados, daqui a pouco a gente vai passar os resultados com calma e tal, assim que a bola parar e tudo, mas o Atlético é neste momento o quarto colocado. Daqui a pouco a gente atualiza, o Flamengo ultrapassou o Atlético, mas o Atlético pode subir, se vencer, voltar à segunda posição. Daqui a pouco, com calma a gente explica, né Washington? E essa é a importância do jogo de hoje aqui para o Atlético, né? Que começou, como eu disse no destaque, briga muito por essa vice-liderança e passa muito por esse jogo aqui. O Atlético sabe da importância de fazer um bom resultado, a equipe do Santos que não vem bem na competição. Então, toda essa expectativa e a vitória do Flamengo, como você disse, já pressiona, de certa forma, o Atlético que agora, neste momento, com os resultados, está em quarto. Olha o Gustavo, zagueiro, fazendo lançamento. Carlos Daniel Corta, recuando para o goleiro Gabriel Delfim. E é bom dizer também que, embora o Atlético está, né, esteja de olho, melhor dizendo, na vitória para retomar a segunda posição, o técnico Marcos Valadares está poupando vários jogadores pensando no jogo da volta da Copa do Brasil. Quinta-feira que vem, o Atlético vai à Goiânia enfrentar o Goiás, jogo de volta das quartas de final, o primeiro jogo foi 0x0 aqui em Bisonte. Inclusive, o artilheiro do campeonato, o artilheiro do Atlético e do campeonato, o Guilherme Santos, está sendo poupado, está no banco conforme o Washington já registrou. Mas o Santos é o time com a pior campanha, o lanterna da competição e o Atlético tem esse jogo importante para fazer. Então, é uma questão de estratégia do Marcos Valadares, o treinador. Olha o lançamento para o centroavante de Wilson. Bola afastada pela linha lateral, arremesso que favorece os todos. Passamos dos seis minutos, é o primeiro tempo aqui em Belo Horizonte, Carlos Daniel. Prepara-se para movimentar a bola, ele tem o Gabriel Santos, ele tem o Luciano. Centroavante está lá na área, o Denilson. Lançamento pelo alto, olha a bola passando, corta de qualquer maneira, Robson. Brian, domina, gira, falta em cima dele, foi atropelado. A árbitra viu, hein? Atropelado pelo Carlos Daniel, camisa número dois do Atlético, aí não deu para a sequência do camisa nove do Santos. O Brian, a arbitragem marcou a falta, vai tentar sair para o jogo Santos. Tenta a joga pelo lado direito com camisa número quatro, Cauã. atrasando, chamando Robson. Rapidamente de primeiro, toque do Santos pelo meio de campo, Rafael com ela. Agora abertura aqui na esquerda, caminha Lucas, vai para cima Lucas, aproxima-se da área, tocou, olha a tabela feita, rasga a defesa. Luiz Eduardo chegou, meteu o pezão na bola, passou o perigo. Bola dominada pelo zagueirão, Robson. Ele para, ele toca, chamando outro zagueiro que é Gustavo, recuando para o goleiro Diógenes. Vai despachar, ligação direta, bola pelo alto, corre pela ponta esquerda o Matheus. Matheus contra Carlos Daniel. Falta, falta de ataque. Mas com a falta do jogador Santista, estava ali o Matheus, camisa número onze, dessa vez ele fez a falta para cima do Carlos Daniel. O Atlético tenta sair lá pelo lado esquerdo. Tentativa do Matheus Alisson, domínio, ele é driblador, adiantou, olha a puxada de tabela. Opa! Olha a falta acontecendo em cima do Vinícius. Falta já foi cobrada lá atrás. Está jogando o Léo Simoni, o zagueirão. Stockwell. Stockwell é um jogador versátil, costuma atuar como volante, primeiro volante, hoje foi escalado como zagueiro. Simoni. Carlos Daniel, já passa para o campo de ataque, bloqueado pelo Brian, recua. Stockwell. Simoni de novo. O Atlético estuda a melhor saída de bola. Olha o giro. Entra travando o Breno. Mandando a bola pela linha de lado. Agora a estratégia do técnico do Atlético, do Marcos Valadares, de poupar os jogadores, né? Pensando nessa importante partida, o jogo de volta contra a equipe do Goiás, é muito interessante, é necessário, mas claro que os jogadores ficam ali à disposição. À medida em que esse jogo vá se mostrando apertado, difícil, né? Ele tem como opções. Os jogadores devem entrar, inclusive, alguns deles no segundo tempo, porque sente um pouco o ritmo, né? Cai um pouco o ritmo, embora o Atlético esteja nesse início de jogo, os primeiros dez minutos, chegando um pouco mais, tentando organizar essas chegadas, principalmente lá pelo lado esquerdo. O Santos ainda mantém uma postura defensiva boa e sai no contra-ataque, mas é um jogo de um time que não vem jogando junto sempre, não tá naquele mesmo ritmo do time titular, né? Então ele fica com essas opções pra sequência e podem pintar aí os jogadores, inclusive o artilheiro da competição. Matheus, prepara-se pra cobrar a falta em favor do Santos, ele sinaliza, pode pintar uma jogada ensaiada, o lateral canhoto, o Lucas também está próximo à bola, atenção, o Santos tentando chegar, Lucas cobrou, bola de curva na área, periga, cabeçada pra fora, teve a chance o Santos, bola passou à direita do goleirão Gabriel Delfim. Nessa bola erguida pra área com perigo na cobrança de falta aqui pelo lado esquerdo, apareceu ali o Robson, tentou de cabeça e por muito pouco, hein? Mandou essa bola pra fora, mas uma chegada de perigo do Santos permanece o zero a zero. Vamos chegando a dez minutos deste primeiro tempo, olha o corte de cabeça do zagueirão Gustavo, Matheus Alisson tenta realimentar o ataque atleticano, ela fica pra Lucas, lançamento cumprido, vai tentar a correria aqui o Matheus, Matheus contra Carlos Daniel, Matheus levou vantagem, foi pra dentro, é perigo, cruzou, bola do miolo da área, Simoni cortou de cabeça, a sobra é de Rafael, olha a batida de fora da área, o Gabriel Delfim tá nela, bola fraquinha, tranquilidade total pro camisa um atleticano. A tentativa do Alex Fernandes, camisa número dez lá pelo lado direito, bola sobrou pra ele na entrada da área, resolveu arriscar, mas estava na bola o Gabriel Delfim. Stockhol, recolhe o camisa número três, vai caminhando com a bola dominada, tocando rasteirinha, olha o Luiz Eduardo recuando, Carlos Daniel matou no peito, Léo Simoni, sai jogando com Vinícius, lançamento agudo na esquerda, tentou ali o camisa número dez, Paulo Vitor, a bola saiu, lateral pro Atlético, Vinícius apresenta-se pra batida, lançamento pra Matheus Alisson, domina, na beiradinha do gramado, tentou passar por baixo, travando Cauã, não deu espaço Cauã, é lateral, mais um pro Atlético, vem Vinícius Nogueira pra batida, vem o camisa número seis, ele sinaliza, ele toma impulso, vai mandar na área, bola viajando pelo espaço aéreo, passou perigo, olha a chance, Paulo Vitor chegou atrasado, sai o Santos com Matheus, tá pressionado, Matheus, tenta na correria, vai levando, vai tocando pra Braia, recolhe o centroavante, gira, domina, levanta a cabeça, passe rasteiro na direção do Iali, Cauã, Rafael, já passou, avançou pela direita, abertura, fita, bola recuada, Santos trabalha, Robson, vira o jogo aqui na esquerda, chamando o Lucas, é ameaça de chuva aqui, nesse momento, hein, temperatura vinte e oito graus, tempo nublado, mas começa aquele ventinho de aviso de chuva, bola dominada pelo Santos no campo de defesa, passamos de doze, zero a zero placar, Robson com ela, vai pra cima o zagueirão, bola passou pra Lucas, é muito aguda esse lateral do Santos, tocou rasteirinha e Iali, dividiu, a bola sobrou pra Matheus, pra Lucas, tentou driblar, vem Santos, Matheus, Gustavo, Santos com as linhas avançadas e agora foi obrigado a recuar, que o Atlético bloqueou, fechou a passagem e o Santos recomeça, Robson, lançamento agudo ninguém, ninguém do Santos, saiu da meta Gabriel Delfim, já distribui rapidamente pra Léo Simoni, Stockwell, Luiz Eduardo, momento que começa a chover aqui, nosso Breno tá avisando, começou a chover no estádio das alterosas em Belo Horizonte, Matheus Alisson, adiantou pra Vinícius, a bola foi muito forte, não deu, linha de fundo. Até tentou a trama, né, lá pelo lado esquerdo, mas esse passe em profundidade não funcionou, né, acabou indo pela linha de fundo, o Santos vai tentar de novo vir pro jogo. Pois é, só atualizando a questão da classificação, no momento o Atlético tá empatando com o Santos por 0 a 0, reassume o segundo lugar com 23 pontos, o Corinthians tá lá na frente com 28, então esse resultado, esse empate até aqui, Atlético e Santos 0 a 0, dá ao Atlético a condição de retornar a vice liderança. Bola com o Santos, trabalhada pelo meio de cana, opa, escorregou o centroavantal, patinou, o Stockwell agradece e sai jogando pela equipe do Atlético, Vinícius, Léo Simoni, Stockwell, abertura aqui na direita, vem o Atlético com o Luciano, limpou, carregou, adiantou, puxou a tabela, caiu o centroavante, ela fica pra Matheus. Bola dominada ali pelo Breno, recuando pra Robson, bico pra frente, e a chuva aperta, hein, a chuva aperta no estádio das alterosas, 14 minutos e meio, 14 e meio é o primeiro tempo, tá 0 a 0, comecinho de jogo pra você. Tentativa do Lucas de sair aqui pela lateral esquerda, lançamento torraceiro pra Brian, escorou pra Alex Fernandes, mas ele devolveu mal. A bola sobra pro goleirão, Gabriel Delfim sai jogando, Simoni, Vinícius. Chegou com tudo na chuva, hein. É, rapaz, eu senti aquele ventinho avisando que ela estava chegando, embora não tenha feito aí o curso superior, não sou meteorologista nem nada, eu sabia que ela estava chegando. Olha o Atlético chegue também com o Luciano, olhou pro gol, carregou, limpou, é a goleira esquerda, bateu, defendeu o goleiro Diógenes. Diógenes salva o Santos de levar o gol, bola pra escanteio. Espetacular a chegada do camisa número 7 do Atlético Luciano, achou o espaço e arriscou com a perna esquerda, uma grande defesa do goleiro Diógenes, expondo pra escanteio, é lá pelo lado esquerdo, vem bola pra área do Santos. Prepara seu Atlético pra cobrança do escanteio. Nessa altura do campeonato, a ficha do narrador já tá toda molhada. Simbora, o Atlético na área perigo é pintar, passa por todo mundo, passou por todo mundo e saiu. A esquerda do goleirão, Diógenes. Acabou chegando nesse momento de pressão o Atlético, né, conseguiu a jogada lá pelo lado esquerdo, nessa sobra de bola, como o Atlético já pressiona mais a saída do Santos, né? O Santos começou tendo mais, conseguindo a partir dos 10 minutos ali, exerceu uma pressão maior, adiantou as suas linhas, pressionou um pouco mais o Atlético, mas teve a posse de bola, mas não chegou tão efetivamente, né? O Atlético numa escapada acabou tendo duas boas possibilidades, o Santos tenta se reorganizar pra saída. Bola trabalhada pelo Santos na defesa, Cauã, tocou na direita, a bola passou, o Atlético recupera, lançamento, o rasteiro, boa a bola, carregou pra entrada da área, perigo, Matheus Alisson tá com ela, lançou no miolo, Luiz Eduardo vem de trás, vai queimar, limpou, bateu rasteirinha, defendeu o Diógenes, catou no canto esquerdo. A bola sobrou pro Luiz Eduardo, camisa número 5, até avisou, né? Vamos bater pro gol. Era um espaço, ele arriscou com a perna direita, só que muito fraco, ficou tranquilo ali pro goleiro Diógenes. Só jogando o Santos, bola com Gustavo. Na marca de 17 minutos, 17 é o primeiro tempo, erro do Santos na saída de bola. Erro do Santos na saída de bola, o Atlético agradece, o Vinícius já movimenta a bola pra Matheus Alisson, ele domina no peito, ele toca a rasteira pra Paulo Vitor, de novo pra Vinícius, agora pra Luiz Eduardo, falta em cima dele, foi empurrado, falta pra cima do volantão atleticano. Tentava a jogada, o volante Alvinegro, a arbitragem pegou a falta, sinalando pro Atlético, já cobrada, vem o Galo. Simoni, Vinícius, bola recuada pra Estocolm. A abertura aqui do direito pra Carlos Daniel. De novo Estocolm. Linhas avançadas, o Atlético tentando amassar o Santos, buscando o primeiro gol esta tarde aqui, no estádio das alterosas, Vinícius. Fez o lançamento rasteiro, buscando o centroavante, tenta lá pela ponta esquerda o Denilson, bate o rebate, e a arbitragem pegou o lateral pra equipe do Santos. Lateral pra defesa do time Praiano. Prepara-se pra sair jogando o Atlético na pressão, Paulo Vitor recupera. Bom passe, hora chegada, o tiro de longe. Gol! Do Atlético! Gabriel Santos, o dono da camisa oito, na marca de dezoito minutos do primeiro tempo. Ele não teve medo de ser feliz, arris, com chutaço indefensável para o goleiro Diógenes. A rede balançou e o placar mudou no estádio das alterosas. Um para o Atlético, zero pro Santos. Gabriel Santos, camisa oito. Ele, como você bem disse, né, não teve medo de arriscar nessa bola no meio campo, sobrou pra ele, só ajeitou com a perna direita e arriscou um balaço pra vencer o goleiro Diógenes e fazer a festa da torcida atleticana, a festa do galo, está mudado o placar no estádio das alterosas. Um chutaço, tirambaço, rasteiro, Atlético, um Santos, zero. Pois é, rapaz, o goleiro é cumpridão, esticou-se todo, mas o chute foi preciso, preciso, rente a trave, um belíssimo gol, abrindo o placar aqui no estádio das alterosas, o gol do Gabriel Santos. E o Luciano vem aí pra cobrança de falta. O Atlético vai se consolidando na segunda posição e diminuindo a diferença pro Corinthians, que agora é de três pontos. Corinthians 28, Atlético 25. Luciano vai cobrar a falta, é o Brasileirão Sub-20, é a CBF TV mostrando tudinho, cruzamento perigoso, afasta a defesa com o Lucas, sobrou pra Paulo Vitor. Ele ameaça o drible, ameaça ir pra cima, pedala, a marcação fecha pra cima dele. Paulo Vitor foi obrigado a recuar. Vinícius, levanta na ponta esquerda. Bola passou pelo Gabriel Santos, ficou pro zagueirão. Camisa número dois, Robson. E agora, lateral pra equipe do Santos. Agora aí, pessoal, o Santos tinha posse de bola nos primeiros dez minutos, acabou tocando muito, trocando muito passes aqui no setor intermediário, tentou chegar pouco ao Atlético, até exerceu um ensaio, né, uma pressão em determinado momento. O Atlético, a gente tinha dito no comentário anterior, já tinha chegado duas vezes, né, com perigo e numa dessas escapadas, acabou conseguindo o gol e segue mantendo o ritmo, né, tentando marcar e dificultar essa saída do Santos agora, pra quem sabe sobrar uma bola e buscar um contra-ataque. Então, caminho duro pro Santos e o Atlético, mesmo com um time muito modificado em relação ao time que sempre joga, mantendo a intensidade e buscando e conseguindo até o momento o objetivo. É, a chuva diminuiu bastante aqui neste momento no estádio das alterosas em Belo Horizonte. O Santos na pressão, recupera, batida de fora da área! Defendeu o Gabriel Delfim! Quase, quase o empate! Estava atento o goleiro do Atlético, o Gabriel Delfim, se não é ele, eu vou te contar, viu? A bola pela linha de fundo, vem lá o Lucas pra cobrança de escanteio, é posse de bola pra equipe Santista aqui pelo lado esquerdo. Muito obrigado a você que está curtindo mais uma transmissão da CBF TV pela plataforma Maicujo, baixa o aplicativo no celular, no seu tablet, assista Maicujo TV também no seu computador. Lucas vem aí pra cobrança do escanteio, autorizado, chegou a pecanhoto, bola na área, tira a defesa. Carlos Daniel afastou, escorregou o jogador do Santos, o Lucas caiu e o Atlético sai jogando, categoria ali do Gabriel pro Carlos Daniel, agora pro Luciano. Velocidade de correria, engatou a quinta marcha, o Luciano foi pra cima, na entrada da área meteu pra Matheus Alisson, ajeitou, bateu no corpo do adversário, ela sobra pro Zagabson, tranquiliza o Santos. Robson vai sair jogando. Cauã, Rafael, de primeira, Breno. Perdeu. Paulo Vitor, trabalha na contramão, deixando com Carlos Daniel. Metade do primeiro tempo já foi embora, o Atlético vence na área, pintou a chance, atenção, Denilson, saiu, goleirão! Defendeu nos pés do atacante, Diógenes estava lá, rapaz. Estava atento, né? Saiu no tempo certo pra não cometer a falta e salvar o Santos do que poderia ser um lance muito importante aí pro Atlético, tentava o segundo gol, mas estava atento ao goleiro Diógenes. Bola trabalhada pelo camisa número 10, o meio campista Alex Fernandes, ele toca rapidamente pro Iale, lançamento na ponta direita, cortou de cabeça Vinícius, a sobra atleticana, Matheus, recuado, olha a dividida, ganhou no pé de ferro, Rafael deixou com o Brian, chute de fora da área! Pela linha de fundo com um perigo absurdo, hein? Goleirão ficou todo arrepiado nessa aí, meu amigo. Pegou muito bem, né? Essa bola sobrou pro Brian, levou pra perna direita, um petado, né? Passou perto, mas foi pra fora, arriscando, tava na intermediária, né? No ataque, arriscou o camisa 9 do Santos. Bola trabalhada pelo Atlético no campo de defesa, trabalhada com o Vinícius. Stockwell, recebe o zagueirão da camisa 3, vai caminhando, vai fazendo o lançamento errado agora, lançamento muito à frente, não deu pro Denilson, tava pressionado ali também o Stockwell, e o Santos já sai jogando com o Robson, é o cumpridão também, mais um gigante na zaga do Santos. Lucas evita a saída, vai pra cima, o Santos buscando empate, a marcação fecha pra cima dele, o Gabriel Santos diminuiu do espaço, o Rafael tá com ela, olha o Santos no ataque, Alex Fernandes de fora da área, uma bomba, sem direção. Bola pela linha de fundo, se você ainda não segue, você, opa, teve desvio, escantei, rapaz. Mas eu tava dizendo que, nas redes sociais, você pode seguir a CBF, no Twitter e no Instagram, arroba CBF, underline futebol, e no Facebook, arroba CBF. Breno na cobrança. Breno toma posição, vem o camisa 7, vai bater com o pé canhoto, vai mandar a bola na área, atenção, cruzamento de curva, saiu, Gabriel Delfim. Lucas fica com rebote, realimentando o ataque Peixeiro, cortou de cabeça Luiz Eduardo, Matheus Alisson domina, Santos na pressão, Breno com ela, adiantou na ponta direita, olha a chegada do Santos, tentativa de drible, a marcação fecha, olha o Santos, Alex Fernandes, faz abertura na direita, Breno, olhou pra área, calculou o cruzamento, suspendeu forte demais, calculou, mas errou ali na hora da execução, calculou até certo, né? Mas na hora da execução acabou colocando muita força. Isso, é o famoso a tomada de decisão, ok, mas na execução acabou pecando um pouco, né? Pegou com muita força, a bola saiu, é tiro de volta pro Atlético, que vai tentando se organizar pra manter esse resultado e a qualquer momento buscar um lance pela direita, pela esquerda, pra escapulir bem. 1x0, gol do Gabriel Santos, tentativa pela ponta esquerda com centroavante Denilson, corte feito pelo zagueirão Robson, chegou por baixo, chegou varrendo, é lateral. 1x0, Atlético firme no G8 e muito bem posicionado, uma campanha ótima desse time, comandado pelo Marcos Valadares. O Santos vai sofrendo, amargando a lanterna, segurando a lanterna, melhor dizendo, amargando a condição de último colocado do Brasileirão Sub-20, até aqui. Estamos na 12ª rodada de um total de 19 e após essas 19 rodadas, os oito melhores avançarão pra fase quartas de final. Gabriel Santos, reconto pra Luiz Eduardo, Brian vai pra marcação. Stóquio de primeira, Simoni, Vinícius Nogueira. Adiantou, Matheus Alisson. Acabou errando o passo, deu um presente pro adversário. A árbitra pitou ali, hein? A árbitra pitou, pegou uma falta. Pegou uma falta, favorecendo o Atlético. Vai sair jogando a equipe mineira. No Brasileirão Sub-20 do ano passado, o Atlético goleou o Santos aqui mesmo, no estádio das alterosas, por 4 a 0. O jogo foi no dia 28 de agosto. Vinícius recebe, toca rasteirinha. Luiz Eduardo devolve pro Vinícius, ele divide, ele ganha, deixou o adversário na saudade. Adiantou pra Paulo Vitor. Linda a bola pra Matheus Alisson pela ponta esquerda. A marcação fecha pra cima dele. Matheus Alisson, pra Paulo Vitor de novo. Bate, rebate, Robson. Sai jogando pelo Santos. Deu um presente de Natal pra Luiz Eduardo, ele agradece. E já mete aqui na ponta direita. Luciano chega, ele é canhoto. Arrumou, olhou, tentou o cruzamento, a bola bateu na zaga. Gustavo de cabeça. Insiste o Atlético. Erro do Gabriel Santos. Alex Fernandes tenta sair. Gabriel fechou espaço, mandou a bola pela linha lateral evitando a saída rápida da equipe praiana. Vamos chegando a 28 minutos deste primeiro tempo. Tá caído o jogador do Atlético lá pela ponta esquerda. Parece meu Matheus Alisson. Camisa número 11. E o jogo tá parado. Jogo tá parado. Vai pintar mudança, hein? De cara. 28 minutos. Vai pintar mudança no Atlético. Que bom que você tá na CBF TV. O Atlético tá conquistando até o momento a sétima vitória nesta competição. Sétima vitória do time do Marcos Valadares. O Santos tenta pelo setor direito. Lançamento pelo alto. Corre o Breno. O Léo Zagueiro tomou a frente e sofreu a falta. A árbitra marcou o Andresa. A Helena Siqueira marcou auxiliada, né? Pela bandeirinha a número um. A Suelen das Graças Gonçalves que tava pertinho do lance. Viu ali o empurrão, o agarrão pra cima do Simoni. Tem mudança no Atlético. Então anote aí. Opa. Saiu o Matheus número 11 e entrou o 20. Echaporã. Então tá em campo o Echaporã número 20. Saiu o Matheus número 11. Prepara-se o Atlético pra cobrança de falta na defesa. Quem tá na bola ali é o Simoni. Bola passa pra Lucas. Passou pelo Gabriel. Avança Lucas. Santos no ataque. Lançamento na entrada da Simoni de cabeça. Paulo Vitor. Nilson. Controla o centro avantão. Recuado. Hiper recuado. Buscando o jogo. Echaporã que acabou de entrar. Recua pra Simoni. Vamos nos aproximando da marca dos 30 minutos. É o primeiro tempo aqui no Estádio das Altrosas em Belo Horizonte. Atlético 1 a 0. Gol do Gabriel Santos. Carlos Daniel faz o lançamento na ponta esquerda pra Echaporã. Dominou. Foi pra cima. Echaporã tentou driblar. Corta a defesa do Santos. E a árbitra pegou a falta. Segundo a Andresa houve a falta do Cauã pra cima do Echaporã. Exatamente. Marcou. Esperou pra ver se haveria alguma vantagem. Não teve. marcou a falta. E acabou reclamando muito o banco do Santos. Ela foi lá pra advertir. Pra chamar atenção. A falta é pelo lado esquerdo. Pode vir bola pra área. É uma chance importante pro Atlético jogar essa bola pra área. Prepara-se o Atlético pra cobrança. Prepara-se a Echaporã. Que é titular. Ele começou no banco exatamente por tudo aquilo que nós já explicamos. O técnico Marcos Valadares está poupando os jogadores pro jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Quinta-feira contra o Goiás em Goiânia. O jogo vai ser às sete da noite. Paulo Vítor ajeitou a bola. O Echaporã também está próximo. O Atlético quer o segundo gol. Atenção. Paulo Vítor rolou. Echaporã. Diógenes. A bola veio meio esquisita quicando, quicando, quicando e o Diógenes catou. Estava atento, né? O goleiro do Santos. Bola venenosa, perigosa. Ainda mais agora gravado molhado, choveu um pouco e aí acabou ficando atento o Diógenes pra segurar pro Santos. Segue Atlético 1 a 0. Gustavo. Robson. Gustavo de novo. Tá apertado. O Denil está fungando ali no cangote dele. Bola recuada. Sai o goleirão. Diógenes meteu o pezão com 45 na bola. Olha a disputa no meio de campo. Opa! Bola no rosto do Gabriel. Aliás, um braço ali, uma mão no rosto do Gabriel Santos. Aí não pode, hein? Não pode, né? Aí a Andresa viu, não gostou, mandou parar. Falta é pro time do Atlético já cobrada. hein, o Galo? 32, galera. 32 é o primeiro tempo Atlético 1 a 0. Gol do Gabriel Santos. Olha o Vinícius, que bonito, hein? Que jogadaça. Adiantou demais. Adiantou demais. Perdeu, vem Santos. Breno. Cauã. A marcação aperta. Breno de novo. Ele habilidoso. Tocou rasteirinha pra Iali. Carregou. Rafael. Brian, contra dois. Alex Fernandes, de primeira, de presente, hein? Luciano agradece e sai jogando pelo Atlético. Já passou pelo primeiro, adiantou. Falta em cima dele. Falta em cima do Luciano. A árbitra estava em cima do lance, Andresa Siqueira. E agora ela está colocando a ordem na casa porque há um desentendimento ali, uma discussão. Exatamente. E aí pintou o cartão amarelo para os dois jogadores, né? Para o Luciano no Atlético. E vamos ver ali para o do Jô Santos. Para o número oito do Santos, o Rafael. Ele que estava ali se estranhando com o Luciano amarelo para os dois. Prepara-se o Atlético para sair jogando com o primeiro tempo. Um a zero, o Atlético vence com um golaço do Gabriel Santos. Um chute espetacular de fora da área. Simoni. É o Léo Simoni. Stockwell. Ele levanta a cabeça, ele toca rasteirinha para Carlos Daniel. Errou o passe. Matheus. Retoma para o Santos. Sem opção, ele trabalha na contramão, chamando o Gustavo. Agora o Robson. Echaporando a marcação. Bola rasteirinha para Matheus. Organizando a saída de bola do time Praiano. Metendo na direita para Cauã. De novo o Matheus. Vai carregando. Adiantou para Alex. Chegou no carrinho. Mas o Santos volta. Olha o perigo. Matheus. Tabelou. Na direita. Entrada da área. Cruzamento rasteiro. Entra a zaga. Botou para o Breno. Está lá no bico da área. Cauã. Breno. Foi para a linha de fundo. Tentou limpar. A marcação aperta. Breno. Jogar individual. Para lá, para cá. Bailou. Atrasou para Cauã. Levantou forte demais. Lucas. Fica com a sobra aqui pela ponta esquerda. Ameaçou o cruzamento. Preferiu recuar. Rafael. Toque rasteiro. Vem Santos. Olha o tiro. Travado na hora H. Gabriel Santos travou ali o chute do Alex. E o Santos já retoma a bola do campo defensivo. E está tentando voltar para aquele momento de pressão que teve lá no início do jogo. Tentando empurrar o Atlético mais para o seu campo defensivo. E o Atlético vigiando a bola. Para buscar essa transição rápida. Tem aí o Echaporã em campo. Tem essas jogadas. Tem funcionado aqui pela direita. Mas o Santos conseguindo exercer certa pressão nesse momento. Falta em cima do Brian. Derrubado. Camisa 9. Do Peixe. Falta favorecendo o Santos na marca de 35. 35. Primeiro tempo. Atlético 1 a 0. Obrigado a você que está curtindo o Brasileirão Sub-20 pela CBF TV nesta segunda-feira gostosa. Alex Fernandes. Rafael. Alex. Rafael de novo. Gustavo. Lucas. Sempre uma opção pelo lado esquerdo. Adiantou. Passou para Brian. É perigo. Carregou para o Miola. Armou o tiro. Bateu. A zaga chegou afastando na hora certa. O Brian estava com a fome de fazer esse gol. Mas a zaga atleticana trabalhou bem. Bateu essa bola. Me parece no Luiz Eduardo. Foi para fora. Quando arriscou com a perna direita. Porque qualquer espaço já viu. Arrisca mesmo. O camisa número 9. Brian. Arriscou de novo. Dessa vez escanteio pelo lado esquerdo. Matheus. A cobrar o escanteio para o Santos. Aqui pela canhota. Autorizado. Chegou. Levantou. Bola forte demais. Corta a defesa. A sobra do Breno. Ele olha. Ele toca na direita. Vem Santos. Alex Fernandes. Meteu na área. Corta de cabeça. Stockwell. Pode pintar o contra-ataque. Denilson. Ganhou a dividida. Luciano. Carregou o Luciano. Pode pintar. 3 contra 1. Um lançamento. Corte do Cauã. E a bola sobra para Diógenes. Errou o Atlético. Quando teve tudo para fazer o segundo gol. 3 contra 1. A descida aqui pelo lado direito. Era acertar o passe. E sairia o gol. Acabou errando o Luciano. Na descida do Atlético aqui pela direita. É porque os dois companheiros dele estavam muito afoitos. E ele estava esperando para não tocar a bola para os companheiros em condição de impedimento. Ele estava pensando, carregando na velocidade e raciocinando ao mesmo tempo para acompanhar a linha dos dois companheiros. Olha o chute de... Opa! Caiu lá o Yali. Esse chute aí foi forte. Derrubou o próprio companheiro. É isso que eu ia falar. Partiu do próprio companheiro. É o Fogo Amigo. É o Fogo Amigo nesse caso. Tento Santos. 1 a 0 o Atlético vence. E você conferindo na CBF TV. Obrigado. Cauã recebe pelo lado direito. Vai para cima. Na base da força. Ainda o Cauã. Alex. Breno. Alex. De primeira. Corte da defesa atleticana. Pode começar o contra-ataque, hein? Lançamento aqui na ponta direita. Para Luciano. Se pegar é perigo. Carlos Daniel está no miolo. O Echaporano também chegou. Luciano tocou para Carlos Daniel. Para Luciano impedido. Pedimento marcado. Bola no fundo da rede. Mas não vale. A trama foi boa pelo lado direito. Dessa vez a troca de passes funcionando. É que estava impedido aqui. Luciano, de acordo com a Glaucia Faria Paula, acabou anulando o lance. Mas sempre está aparecendo com liberdade para a atual Luciano aqui pela direita. É, depois que a chuva parou, a moçada começou a correr mais, hein? A temperatura parece que caiu um pouquinho. E o Breno vai chegando. Corte da defesa atleticana. O centroavante está bem. Está ganhando todas as chamadas... A chamada segunda bola, né? O Denilson. E está sempre armando contra-ataques para o Atlético. Na marca de 38. 38 deste primeiro tempo. O Atlético... Segundo colocado. Está bem na fita o Atlético neste Brasileirão sub-20. 25 pontos. O Corinthians é o primeiro colocado com 28. O Atlético está firme no G8. E a gente sempre faz questão de frisar que estamos na décima segunda rodada de um total de 19. O Vinícius está com a bola dominada. Simoni. Stockwell. Carlos Daniel está pedindo aqui, pela minha direita, o lançamento agudo. Muito forte. Aí facilitou a vida do goleirão Diógenes. Robson. Gustavo. Vai para cima. Ele olha, ele para. Gustavo. Agora o Lucas. Com categoria. Limpou o lance. Adiantou para Matheus. É correria. Foi para cima. Linha de fundo. Bom trabalho, hein? Bom trabalho do zagueirão mandando para escanteio. Porque senão poderia ser uma grande jogada, né? Se levasse para dentro, entrasse para a área, poderia levar perigo para a defesa do Galo. O corte mais um escanteio pela esquerda. Matheus na cobrança. Matheus toma posição. Ele vai bater o escanteio. Santos buscando gol de empate aqui em Belo Horizonte. Autorizado, o Matheus levantou com muita força. Bola passou. O corte foi feito. Echaporã. Echaporã. De primeira. Pode pintar ali o contra-ataque. Denilson faz abertura. Na esquerda. Tenta sair na velocidade. Opa! Opa! Falta! A árbitra estava em cima do lance. Infração favorecendo o Atlético. É, o Breno, né? Estava lá pelo lado esquerdo. Vou te contar, viu? Tentava escapar o Atlético. Ele olhou e falou, aqui não. Puxou assintosamente. E o amarelo recebeu ali a falta para o Atlético. Pois é. Mais uma saída ali do... Opa! Teve cartão amarelo também para a gente lá no Banco do Santos. Não sei se é para o Arão Alves, que é o treinador. Ou se foi para outra pessoa que está sentada ali. Enfim. E o Vinícius vem para a cobrança. 41 agora. 41. E o Atlético está vencendo por 1 a 0. Batendo o Santos. Olha o lançamento aqui para o Luciano. Matheus chega. Matheus ganha. Matheus perde na sequência. Carlos Daniel. Deu ladrão. Foi para cima. Carlos Daniel rolou para Gabriel Santos. Recuando para Luciano. Paulo Vitor está pedindo no miolo. E o Luiz Eduardo também. O Luciano prefere recuar. Chamando o Stockwell. Vamos caminhando para o final da primeira etapa em Belo Horizonte. Siga a CBF nas redes sociais. No Twitter e no Instagram. Arroba CBF Underline Futebol. No Facebook. Arroba CBF. Paulo Vitor. Recuando na fogueira. Vem Santos. Brian. Ele vai para dentro. Lá vai o centroavante. Rompendo. Atrasou um pouquinho. Rafael. Carregou para a entrada da área. Meteu no setor esquerdo para Matheus. Parou. Devolveu para Rafael. Preparou o cruzamento. Preferiu o toque rasteiro para Alex. Para Rafael. Para Alex de novo. Dividiu na entrada da área. Rasga a defesa atleticana. Stockwell. Retirou a bola da zona de perigo. Mas o Santos volta. Rafael de novo. Matheus. Tenta a virada de jogo para o Cauã. Que virada espetacular. Cauã foi para cima. Tentou passar. Falta nele. Derrubado pela ponta direita. Infração favorecendo a equipe praiana. E lá pelo lado direito. Já na intermediária. Vai ter a chance de jogar essa bola para a área. Trazer perigo para a área do Atlético. E você tinha destacado. É sensacional Matheus. Na inversão da esquerda para a direita. Depois a falta. Já vai ser autorizado. Já já vem bola para a área do Galo. É o Santos buscando o gol de empate. Brian. Aliás é o Alex Fernandes. Camisa número 10. Vem para a bola. Autorizado. Levantou o perigo. Bola na área. Saiu o Gabriel Delfim. Absoluto. Ficou com ela. Entrega na esquerda para Vinícius. Começa a ofensiva atleticana na busca pelo segundo gol. Echaporã. Foi para cima. Busca o espaço. Afunilou o jogo. Echaporã de calcanhar. Gabriel Santos de primeira para Paulo Vitor. Gabriel Santos, o autor do gol. Gira. Mete aqui na direita para Carlos Daniel. O Atlético vai chegando. Tocando a bola. Luciano recebe na beiradinha do gramado. Carlos Daniel de novo. Lançamento pelo alto. Rabson cortou de cabeça. Diógenes saiu e pegou. Saiu o goleirão. Para tranquilizar a situação. Porque a casa do Santos poderia cair de novo. Mas o Diógenes não deixou. Gustavo. Lucas. Atlético na marcação alta. Gabriel Santos pressionando. Matheus tentou dominar. Carlos Daniel de cabeça. Gabriel. Faz embaixadinha. Protege. Cai. Tenta driblar. Rafael toca a bola pela linha de lado. 44. Um minutinho para se esgotar o tempo regulamentar. Na primeira etapa aqui no estádio das alterosas. Simoni. Léo Simoni. Vinícius. Exaporã. Quase. Quase. Que o jogador do Santos deu ladrão. Carlos Daniel. Stockwell. Léo Simoni. Vai levando. Chamando Exaporã. Que é muito perigoso. o driblador. Adiantou para Vinícius. Exaporã de novo. Evitou a saída da bola. Breno na marcação. E a bola sai. A árbitra marca. Lateral. Para a defesa do Santos. Daqui a pouco no intervalo nós vamos. Repassar. Todos os resultados. Esse jogo agora está encerrando a rodada de número 12. do Brasileirão sub-20. Então a gente vai falar com calma dos jogos, dos resultados, da classificação e tudo mais. Teremos um minuto de acréscimo. Prepara-se o Santos. Que tem pouco tempo para buscar o empate. Nesta primeira etapa. Gustavo. Deixou passar. Rafael Armando da saída de bola do Santos. Toca na direita. Robson com categoria. Deixou o jogador do Atlético falando sozinho. Limpou. Adiantou para Alex. Boa bola para Brian. Corte da defesa. Chegou ali travando ali o Gabriel Santos. E quando apita a árbitra encerrando o primeiro tempo aqui no estádio das Alterosas em Belo Horizonte. Um para o Atlético. Zero para o Santos. Gol do Gabriel Santos. Aos 18 minutos. Washington Luiz. Muito bem. Terminado esse primeiro tempo com essa vitória parcial da equipe do Atlético. que a gente começa com as opções para os dois treinadores. Para a sequência do lado Atlético tem. Número 12 Jean. 13 o Thalisson. 14 Iago Ribeiro. 15 o Guilherme Silva. 16 Mateus Campos. 17 Iago. 18 Júlio César. 19 e 20. 21 Guilherme Santos. 22 Caio Mendes. E 23 James. Pelo lado dos Santos. As opções que tem o técnico Arão Alves. 12 Gustavo. 13 Gabriel. 14 Clemisson. 15 Heron. 16 Donizete. 17 Fernando. E 18 Denilson. As opções para essa sequência. O técnico Marcos Valadares vai conversar com a turma. Mas o Atlético está vencendo 1 a 0. Se precisar de alguma alteração. Já tem essas opções. E pelo lado do Santos. Aí vai ter que buscar trabalhar. Ver o que fazer para enfrentar o Atlético. e buscar quem sabe o empate na segunda etapa. É o que deve fazer o técnico Arão Alves. Emerson. Rodada de número 12. Brasileirão sub-20. Resultados dos jogos de sábado. Em Curitiba. No CT do Caju. O Atlético Paranaense goleou o esporte por 5 a 0. Em Mata de São João na Bahia. O Palmeiras venceu o Bahia por 5 a 3. Em Itaí-Tinga. Ceará e Internacional empataram por 2 a 2. Em Chapecó. O Botafogo derrotou a Chapecoense por 1 a 0. No Parque São Jorge em São Paulo. Corinthians 3. Cruzeiro 1. Em Eldorado do Sul. No Rio Grande do Sul. O América Mineiro venceu o Grêmio por 3 a 2. Em Cotia. 2 para o São Paulo. 2 para o Vitória. Agora hoje. Eu falei os resultados de sábado. Agora hoje. Mais cedo no Rio de Janeiro. Fluminense e Goiás empataram por 1 a 1. E teve outro jogo também. Eu vou trazer o resultado para você aqui agora. Que foi entre Vasco e Flamengo. E esse jogo terminou empatado também por 1 a 1. Dito isso. Levando em consideração que o Atlético está vencendo o Santos por 1 a 0. O G8 do Brasileirão Sub-20 está assim. O Corinthians é primeiro com 28. Em segundo Atlético 25. Em terceiro Fluminense 22. Em quarto Palmeiras 21. Em quinto Atlético Paranaense 21. Em sexto Flamengo 21. Em sétimo Botafogo 20. Em oitavo São Paulo 18. Conclusão Washington. Tirando o Corinthians que está lá na frente com 28. E o Atlético que está muito bem também. Com 25 pontos. Caso confirme essa vitória evidentemente. Há um equilíbrio muito grande. Uma briga acirrada do terceiro colocado para baixo. Terceiro colocado é o Fluminense. E aí na sequência Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo, Botafogo e São Paulo. Então uma briga intensa nessa reta final do Brasileirão Sub-20. Para saber quem vai passar de fase. Quem estará nas oitavas de final. Aliás nas quartas de final. Perdão. Para seguir na competição. Repito. Corinthians. A situação é muito boa. 28 pontos. O Atlético também se confirmar. A vitória vai ficar. Vai continuar bem na fita. E a briga vai seguir aí. Teremos mais sete rodadas. Até a definição final. E é importante. Mantendo essa classificação. As equipes têm praticado bom futebol. E alguns resultados. Como por exemplo. A América venceu o Grêmio para a Liga de Casa. São resultados que dão sobrevida para a América. Que vai. Segue na busca. Para chegar. Para ingressar também nesse G8. Está ali no páreo. Mais uma ou duas vitórias também. Aproxima ainda mais do objetivo. Isso vai fazer com que o campeonato fique ainda mais acirradas as disputas. Como você disse. Eu vejo Corinthians, Atlético, Fluminense. As equipes que estão ali. Com um pouco mais de tranquilidade. Se a gente pensar em termos de. Pelo futebol que está praticando. Mas tem uma indefinição total. Daí para baixo. De como a coisa vai acontecer. Eu sei. Posso te dizer. Todo mundo que tem acompanhado. O Brasileirão Sub-20. Aqui na CBF TV. Pela plataforma mais custo. Tem visto grandes jogos. E o que fica empolgante. O campeonato. Tendo essas características. Então para encerrar o assunto classificação. Eu sei que você. Está com sua garganta coçando. Para comentar esse primeiro tempo. Vitória do Atlético por 1 a 0. Mas eu disse que. E você analisou muito bem. O São Paulo é o oitavo. Colocado com 18 pontos. E aí para completar. Para trazer. O posicionamento das demais equipes. Que estão no torneio. Em nono. Vitória 17. Em décimo internacional 17. Em décimo primeiro. Grêmio 15. Décimo segundo. América 15. Décimo terceiro. Cruzeiro 13. Décimo quarto. Esporte 13. Décimo quinto. Goiás 13. Décimo sexto. Bahia 12. Décimo sétimo. Ceará 12. Décimo oitavo. Vasco da Gama 11. Décimo nono. Chapecoense 10. E na Lanterna. No Santos. Com apenas oito pontos. Muito bem. Grande Emerson. Vai agora. Ali tomar sua aguinha. Aquela tranquilizada. Uma chuva. Rapaz. Vou colar minha folha. Vou remendar minha folha de escalação aqui. Que beleza. Que a chuva pegou. A todos nós aqui. De surpresa. O Emerson avisou. Ela está chegando ali. Ela chegou muito mais rápido do que você havia imaginado. Mas é isso. E tem a previsão inclusive aqui em Belo Horizonte. É para que tenhamos chuva aí ao longo da semana. Mas muito bem. A gente tem acompanhado aqui no Estado das Alterosas. Esse Atlético e Santos. A gente dizia no início. Por tudo isso que o Emerson trouxe agora. Pouco de informação. A gente sabia que era um jogo muito importante. Para as pretensões do Atlético na competição. É um Atlético que tem feito uma campanha muito impressionante. Tem assumido um futebol muito objetivo. Tem conseguido construir bons jogos. Atlético que vinha antes desse resultado. Quatro vitórias na competição. Duas goleadas. 5x1 para cima do Vitória. E 4x1 para cima do Palmeiras. E sabia que enfrentando o Santos. Que chega nessa condição de lanterna. Bom. Jogo difícil. Mas que o Atlético sabia que precisava fazer valer esse aspecto. O fator casa. Mandar o seu mando de campo. Joga em casa o Atlético. E brigando por essa classificação lá em cima com o Corinthians. É muito importante esse resultado. E o Santos que a gente sabia que vinha para tentar tirar essa imagem ruim. É uma equipe que está lá na lanterna. Que tem brigado. E isso era ingrediente de um bom jogo. Se por um lado o Atlético. E aí o técnico Marcos Valadares. Resolveu poupar aí alguns jogadores importantes da equipe. Pensando no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Goiás. É muito importante. Aí a gente inclusive imagina que esse resultado. Que o Atlético conquistou aqui de 0 a 0. É um jogo difícil. Prognóstico difícil para a volta. E por isso o Marcos Valadares resolveu segurar ali. Descansar um pouco dos seus jogadores. Isso inclusive o Echaporã. Que depois entrou no decorrer do jogo. Mas os meninos que começaram a partida. E aí o Atlético começou bem. O jogo começou a equilibrar dos primeiros 10 minutos. O Santos teve uma chegada. Tentou pressionar. Ensaiou uma pressão inicial no Atlético. Num primeiro momento. Mas depois conseguiu o Atlético ir contornando. E equilibrando a situação. E no transcorrer do jogo. O Santos acabou tendo uma chance importante. Com o Robson. Um lanche de cabeça. Uma dessas investidas santistas. Que foi observando. O Atlético dava terreno. Deixava jogar. E o Santos ia se aproveitando. Em alguns momentos. Até dificultando a transição ofensiva do Atlético. E teve uma grande chance. O Santos com o Robson de cabeça. Essa bola indo para fora. Aos 12 minutos. O Santos já fazia muito essa pressão. Mantinha muito mais a posse de bola. Mas era uma posse de bola. Que se traduzia muito nos passes. Na troca de passes. Sobretudo ali na área central do gramado. Ali no meio de campo. O Santos acabava tocando muito mais a bola. Ficava com ela. O Atlético esperava um pouco mais. Mas não evoluía muito disso. Tinha a posse de bola nesse momento. Mas também não chegava tanto. O jogo acabou ficando morno ali um tempo. Um período em que os jogadores não conseguiam. Justamente passar as linhas de marcação. Não conseguiam ter criatividade para organizar. Para pensar formas de buscar essa jogada de velocidade. De tirar os zagueiros que estavam muito bem posicionados. E aí vale também, claro, sempre esse destaque para a dupla de zaga das duas equipes. Que conseguiam manter o jogo muito equilibrado. Os volantes que atuavam à frente da linha de marcação. Também muito bem postados. Vale dizer o Stocker que hoje está o camisa número 3 do Atlético. Fazendo um bom jogo. Ele que atuou em outros jogos como volante. Hoje está como zagueiro. E fazendo uma partida de muita tranquilidade. Está firme ali nessa marcação junto com o Léo Simoni. E pelo lado do Santos também estava bem atento a essa dupla. E o jogo ficou muito morno nesse momento. O Atlético depois conseguiu imprimir um ritmo maior. E acionava muito mais aqui pelo lado direito. Tinha a avançada do Luciano. Que era uma boa possibilidade de ir para o jogo. Uma boa possibilidade de lance ofensivo. De jogada de velocidade. Ele conseguiu construir dois lances muito importantes para o Atlético pelo lado direito. Que por muito pouco não chegavam a lances de gol. Então tinha esse espaço para trabalhar aqui pelo lado direito. E numa dessas escapadas o Atlético conseguia manter a posse de bola. E na troca de passes um arremate de muita precisão. Pegou muito bem na bola o camisa número 8 o Gabriel Santos. Arriscando de fora para vencer o goleiro de Ogenes. E fazer o gol do Atlético. O Atlético fazendo um a zero no placar. E a partir desse momento começou a ter mais posse de bola. O Santos sentiu um pouco nesse primeiro momento. O Atlético conseguia e conseguiu até organizar algumas jogadas lá pelo lado esquerdo. Teve que fazer uma mudança no primeiro tempo já. O técnico Marcos Valadares saiu o Matheus e entrou o Exaporã. Camisa número 20. Que estando em campo deu mais opções. Principalmente lá pelo lado esquerdo. É onde gosta de jogar. O Atlético passou a ter algumas outras opções. E ficou exercendo essa pressão durante mais um determinado tempo do jogo. Até que o Santos conseguisse de novo. Até que o Santos conseguisse de novo equilibrar a partida. E buscar sair principalmente pelo meio. E aí ele teve muito como escape as jogadas com o Breno. Com o Brian também. Que atuavam ali. E aproveitando muito no lance. Na disputa. No um contra um. No lance físico ali do Brian. Tem a camisa número 9. Que é um jogador forte. Busca. Abre os espaços. E aí facilitou muito as chegadas do Santos. A partir daí. Com o Matheus. Camisa número 11. Que quase sempre caía aqui pelo lado esquerdo do jogo. E aí deu um pouco mais de dinâmica para o jogo. O Santos chegou um pouco mais. No frigida dos ovos. Foi um jogo mais equilibrado. O Santos em algum momento teve mais posse de bola. Mas o Atlético foi efetivo. Soube ter sua marcação bem postada. E buscava essas alternativas de ataque. Principalmente em velocidade. Depois que entrou o Chaporã pela esquerda. E com o Luciano. Que cai aberto aqui pela direita. Teve também boas chegadas. Teve um lance inclusive de contra-ataque. Que foi 3 contra 1. Aí houve um erro desse passe. Senão o Atlético chegaria com dois jogadores na cara do gol. Dentro da grande área. E poderia ser de novo um lance muito importante. Para a equipe do Atlético. É uma vitória que é muito importante. É parcial ainda. Para o Atlético. A ideia e a tendência é que continue organizado. Trabalhando. Esperando as possibilidades de sair. Nessas contra-ofensivas. Nas jogadas de velocidade. O Santos que perde mais uma vez. O Santos que já vem de três derrotas seguidas. E aí pesa muito emocional também. Vai precisar se organizar muito no meio campo. A articulação do Santos para tentar buscar pelo menos o empate. Passa muito por essa organização no meio. Por ter equilíbrio tático. E saber. Olha. É preciso com tranquilidade. Envolver. Pressionar. Criar dificuldades para a saída do Atlético. Costuma sair muito pela direita e com velocidade. Tomar esse meio campo. E aí ir construindo as jogadas para chegar no gol. Esse é o desafio para o Santos nesse segundo tempo. E todos esses ingredientes devem fazer com que o jogo fique um jogo bem interessante para a gente acompanhar nesse segundo tempo. Já estão de volta aí as duas equipes. Chegando também o trio de arbitragem. Vamos ver se teremos mudanças nas equipes. E a expectativa é de que o jogo continue nessa toada. O Atlético tentando se organizar um pouco mais para sair nos contra-ataques. E de repente matar o jogo. E o Santos na briga pelo empate por aqui. Obrigado. Muito obrigado. A você que está curtindo as emoções do Brasileirão Sub-20 pela CBF TV. Dentro de instantes você vai curtir o segundo tempo. O Atlético vence o Santos por 1x0. Gol marcado pelo volante Gabriel Santos. Um gol muito bonito. Um chute de fora da área rasteiro. E o Atlético está em vantagem. Na rodada anterior o Atlético goleou Palmeiras por 4x1 no Allianz Parque em São Paulo. E o Santos perdeu para o Bahia por 2x0 jogando em Santos. Então situações adversas. Na tabela de classificação nós já dissemos. O Atlético segundo colocado com o Atlético segundo colocado com 25. O Santos é vigésimo. É lanterna com 8. E vai ter mudança no Atlético viu Emerson. Anote aí. Saindo 10 Paulo Vítor. Sai o 10 Paulo Vítor. Entra Guilherme Santos 21. Guilherme Santos 21 no lugar do Paulo Vítor 10. E esse sabe o caminho do gol hein. Artilheiro da competição. Com 9 gols. Esse é perigosíssimo Guilherme Santos. Uma das principais armas. Uma das principais armas ofensivas desse time comandado pelo Marcos Valadares. Vai começar o segundo tempo no Estádio das Alterosas. Atenção. A pita árbitra rola a bola. Etapa complementar para você. Aqui na CBF TV. Bola com o Léo Simoni. Vinícius. Suspende para Echaporã. Dominou com categoria. Colocou no chão. Trabalha na contramão. Chamando o zagueiro Stockwell. Carlos Daniel. Bola escapuliu. Ele teve ali tranquilidade para consertar. Tem espaço. Lançamento rasteiro na ponta. Não teve o domínio lá pela ponta direita. O jogador atleticano. O Echaporã. Não, não era o Echaporã que estava por lá não viu rapaz. É outro. Mas de toda forma é lateral para o Santos. Matheus. Muito habilidoso. Camisa número 11. Vai tentando aprontar pela ponta canhota. A marcação fecha para cima dele. Vejamos se a árbitra deu falta. Não deu apenas lateral, né? Lateral. Vem o Santos. Cauã recebe. Toca rasteirinho aqui para Breno. Trabalha com a perna canhota. Vai mantendo a posse de bola. Rafael meteu para Matheus. Domina. Disparou Lucas. Matheus toca rasteirinha. E ali. Tentou dar uma caneta no adversário. Guilherme Santos falou aqui não. Aqui não. Contra-ataque começando com o Echaporã. Corta o zagueirão Robson. Insiste o Atlético Vinícius. Se o Robson não fizesse esse corte ali, rapaz. O jogador do Atlético ficaria na cara do gol. Stockwell. Carlos Daniel. Toque de bola do Atlético. Eu falava sobre a temperatura. Nós começamos o jogo com 28 graus. Depois da chuva caiu um grauzinho. 27. Calor ainda, né? Para quem está correndo especificamente, né? Para quem está correndo. Aí a situação é diferente. Passamos dos dois minutos. 1x0 o Atlético vence. Léo Simoni. Toca rapidamente aqui na esquerda. Echaporã. Recebe. Devolve para Simoni. Echaporã. Agora ele vai para cima. Adiantou. Denilson. Vinícius. Denilson. Vinícius. Echaporã. Carregou. Fugiu da marcação. Atrasou um pouquinho para Luiz Eduardo. Lançamento na ponta direita para o Luciano. Corte de cabeça do Lucas. Lateral que favorece a equipe atleticana. Carlos Daniela apresenta-se para a batida. Ele tem o Luciano. Prefiro o toque ali para o centravantão. Denilson. Só o combole tudo. Só o combole tudo. Lateral para a defesa do Santos. Você está curtindo mais uma transmissão da CBF TV pela plataforma Maicujo. Baixe o aplicativo Maicujo no seu celular, no seu tablet. Assista Maicujo TV também no seu computador. Léo Simoni toca rasteirinha para Echaporã. sempre aprontando aqui pelas quebradas da esquerda. Vinícius com pouco espaço. Cauã está em cima dele. Bola devolvida para Echaporã. Agora Luiz Eduardo trabalha. Deu dificuldade no domínio. Mas tem espaço ali para tranquilizar. Chamando o Léo Simoni. Ele ameaça o lançamento. Prefere o toque rasteiro. Para o centravantão, Denilson. E agora também mudou de posição, né? Com a chegada do Guilherme Santos. Denilson pode jogar um pouco mais, armando o jogo também. Exatamente. Fica ali pelo lado direito o Guilherme Santos. E um pouco mais recuado o Denilson com Echaporã aqui pela esquerda. E o Echaporã está com a bola. Ele é perigoso. Ele toca rasteirinha para Denilson. De presente. Santos tenta sair, mas o Atlético na pressão recupera. Luiz Eduardo mete na ponta direita para Luciano. De primeira. A bola é boa. Gabriel Santos, o autor do gol. Adiantou para Luciano. Foi para dentro. Devolveu para Gabriel. Gabriel foi para a linha de fundo. Levantou com força demais. Ela sobra para Breno. Domina. Faz um passe por elevação para Cauã. Gira. Atrasa para Robson. Toque rasteiro para Iale. Está pressionado. Se deu bem na jogada. Falta. A Andresa marcou. Andresa, Helena, Siqueira é a árbitra. Vamos chegando à marca de cinco minutos. É o segundo tempo. 1x0 o Atlético vence. Robson recuou para Diógenes. Gustavo recebe. É o capitão do Santos. Lucas. Pressionado. Limpou bonito. Com categoria. Suspendeu para Matheus. É velocidade. Mas a bola muito forte. Não deu para o Matheus. Lateral para o Atlético. Carlos Daniel. Vem aí. Santos na pressão. Matheus recupera. Trabalha lá pela canhota. Bola recuada. Dominada agora pelo Gustavo Zagueirão. Ele sinaliza. O Guilherme Santos ali tentando pressionar. Bola com o Robson. De novo o Gustavo. O jogo começa, né? O segundo tempo, aliás, começa em ritmo lento. Corte da defesa atleticana. Stockwell. Isolou a bola pela linha lateral. Arrimez que favorece o Santos. Pelo setor esquerdo. Lucas vem aí. Movimentando a bola para Alex Fernandes. De novo o Lucas. Iali. Olhou. Suspendeu aqui na ponta direita. O lançamento defeituoso. Corte da defesa. Arbitragem marcou lateral para o Atlético. Vinícius vem para a bola. Guilherme Santos. Protege. É, pediu calma ali, né? Você vê que pediu calma. Andresa tendo a posse de bola ali. Mas chegou a galera. A segurada. Calma aí. É. O jogo fica tenso. Nesse comecinho de segundo tempo. Stockwell. Tocando rasteirinha. Chamando Luiz Eduardo. Rapidamente na ponta direita. Pode pintar coisa boa para o Atlético. O Luciano recebe. Toca rasteirinha para Guilherme Santos. Arrumou o pé esquerdo. Disparou nas costas. Robson. Tenta sair o Santos com o Matheus. De primeira. Olha o toque esteiro. Evolução do Alex Fernandes. Metendo aqui para Breno. Para. Pensa. O Atlético já recompõe-se na defesa. O Santos trabalha a bola pelo meio de campo. Cauã. Faz a virada. Luciano recuado na recomposição. Roubou para o Atlético. Já suspende aqui na ponta canhota para Exaporã. Dois em cima dele. Exaporã foi para cima. Cauã deu carrinho. Lateral para o Atlético. Brasileirão. Sub-20. Décima segunda rodada. Encerramento da décima segunda rodada aqui em Belo Horizonte. Está dando o Atlético 1x0. Bola com o Simoni. Tocando rasteirinha. Tocando rasteirinha. Gabriel Santos. Carlos Daniel. Olhou. Fez o lançamento. A inversão. Linda a bola. Vinícius falhou no domínio. Bola espirrada ficou para Exaporã. Meteu de curva na área. Corta de cabeça Gustavo. Voltou para Carlos Daniel. Tentou o lançamento pelo alto. Mas exagerou na dose. Tranquilidade para a defesa Peixeira. Tentou chegar lá pela direita. Quando até tentava uma boa jogada. O Carlos Daniel. Mas foi muito forte também. Ninguém acompanhava dentro da área. O Atlético pressiona a saída do Santos. E deu certo rapaz. Olha a recuperação. Guilherme Santos. Vai para cima. Ganhou no corpo. Protegeu. Adiantou para Luciano na entrada da área. A marcação fechou. Cortou o Rafael. Alex Fernandes. Iale. Alex. Falta em cima dele. Capinaram o camisa 10 do Santos. A árbitra estava de olho. Marcou a falta. Marcou a falta para o Santos. A bola até sobraria. Para o Atlético tentar arriscar de fora da área. Mas a falta foi marcada. Vamos ver se o Atlético vai seguir nessa tendência de pressionar e dificultar muito a saída para o Santos. O que torna o jogo do Santos ainda mais difícil aqui para buscar essa reação. Buscar o empate. Nove minutos. Nove segundo tempo. Brian recuando para Lucas. Vai na velocidade. Adiantou para ninguém. Corte do Carlos Daniel. Denilson, Carlos Daniel e agora o Vinícius. Tem espaço. Vai na velocidade, Vinícius. Já está no campo de ataque. Toca em rasteirinho para Exaporã. Guilherme Santos está pedindo. Recebe o artilheiro. Gira. Carrega para o miolo. Guilherme Santos. Puxou a tabela com o Exaporã. Corta. Cauã. Ele rasga. Volta o Atlético. Bola na entrada da área para Denilson. Protegeu. Meteu na direita para Guilherme Santos. Armou o tiro. Pé canhoto. Bateu para fora. Soltou o sapato. E esse aí, meu amigo, Guilherme Santos, ele arrisca mesmo porque tem muita qualidade, né, Washington? Exatamente. É um jogador técnico. Tem bom poder de finalização. E detalhe, né? A bola sobra para ele e arrisca mesmo. Dessa vez não foi feliz, mas sempre está ali incomodando, né? Briga pela posse de bola, vem buscar, abre marcação, finaliza bem. É um bom jogador, não é à toa, né? Que é um dos grandes jogadores dessa competição. E a pressão, marcação alta do Atlético está surtindo efeito. Está sufocando o Santos neste começo de segundo tempo. O Washington já chamou a atenção para esse detalhe de estratégia do técnico Marcos Valadares. Estratégia que está sendo executada pelos jogadores do Atlético. Luciano fugindo pela ponta direita, carregando em velocidade, fazendo cruzamento forte no segundo pau. Chaporã! Bola passou pela porta do gol e o Santos se safa. O goleirão aí ficou preocupado. Bola pererecando ali na entrada da área e ninguém para empurrar para o fundo do barbante. Se apresentando ali, né? Olha aqui, estou aqui. Vamos ver quem vai colocar para o gol. Por muito pouco, não chegava o Atlético de novo. E aí o Santos tendo muita dificuldade para sair dessa pressão que o Atlético exerce. Força o erro, acaba normalmente ficando com essa segunda bola e criando chances, né? O Atlético criando chances como essa. Uma hora fica difícil para a equipe do Santos. Tentar se organizar para sair desse sufoco. O Atlético marca bem, se orienta bem e dificulta ao máximo a equipe do Santos. Segue 1x0 o Atlético. O Cauã recebendo aqui pela lateral direita. A marcação já chega para cima dele. Denilson roubou. Denilson carregou. Pintou a chance. Denilson perdeu. O Cauã foi valente, hein? Ele é baixinho, mas encarou e ganhou na força. E ali. Breno. Agora o Robson. É o toque de bola do Santos, tentando achar uma brecha. Está preso no campo de defesa o time praiano. Lucas faz o lançamento cumprido para Alex Fernandes. Tentou dominar a bola, bateu no joelho dele e sobrou para o goleirão. Gabriel deu fim. O Atlético está jogando aqui, está vencendo. Está se consolidando aí na segunda posição. Aproximando-se do Corinthians. Três pontos a diferença para o líder. Mas de olho também, claro, na Copa do Brasil. Quinta-feira. Jogo de volta, quartas de final contra o Goiás. Sete da noite em Goiânia. Bola com o Léo Simoni. Denilson. Luiz Eduardo. Enganou a marcação, tocou rasteirinha para Exaporã. Vinícius foge pela ponta esquerda. Exaporã viu, meteu para Vinícius. Vai para cima. Acabou. Se atrapalhando todo com a bola. Lateral para o Santos. Doze minutos, doze é o segundo tempo. Um a zero, gol do Gabriel Santos no primeiro tempo. Gol de fora da área. O Atlético em vantagem aqui em Belo Horizonte. Cauã cobra o lateral. Braia tenta dominar. Está apertado. Tentou dar uma caneta ali para cima do Denilson. Não deu certo. Funcionou não. Funcionou não. Lateral para o Atlético. Denilson domina. Denilson coloca no chão. Denilson toca para Vinícius. Para Denilson de primeira errou. É agora uma sucessão de erros aqui pelo lado esquerdo. É concentrar um pouco mais. Porque principalmente o Atlético, que é quem atacava, já conseguiu organizar jogadas muito mais interessantes. Tem que ter mais essa concentração. O Brian, camisa número nove, é um bom jogador fisicamente. Briga pela bola, mas no lance da caneta ali, tentou. Não funcionou bem não. É, o camisa número nove, Denilson, fechou a janela. E o Atlético tem lateral. Lateral que vai ser cobrado, aliás, já foi, né? Echaporã, Denilson, Luiz Eduardo, Léo Simoni. Agora o Vinícius, recebe. Lançamento em profundidade. Olha a correria. Opa! Zagueirão chegou atropelando, empurrando. Ele achou que a árbitra não ia ver esse empurrão. Será que ele pensou em algum momento? E o Robson até chegou a dizer, não, professor, não teve não. Foi na disputa, foi na bola, mas empurrou. Empurrou de forma assintosa. Falta para o Atlético aqui pelo lado esquerdo. E teve cartão amarelo pela falta que fez aqui pela esquerda. Bem, bola para a área. Está se posicionando o Echaporã ali. Robson, na falta que fez, levou, portanto, o cartão amarelo. Echaporã vem para a bola. O Atlético quer mais. O Atlético quer o gol da tranquilidade. O gol para ter essa tranquilidade, para administrar até o final, até o apito final da árbitra, para garantir esses três pontos. Mas o Santos é um time, apesar de ser o Lanterna, é um time de qualidade. A gente está podendo acompanhar aqui. Echaporã vem para a bola, falta favorecendo o Atlético. Echaporã chegou, bateu, bola na área, perigo de desvio. Vai entrando, na trave. Meu Deus do céu, quase, quase. A bola pegou no pé da trave e quase, quase o Atlético fez o segundo gol. Olha a carregada. Echaporã. Guilherme Santos. Echaporã, na cara do gol. Rolou. Tira a defesa. Quando poderia ter batido para o gol, ele acabou preferindo devolver a bola e o Santos parte no contra-ataque. Olha, fez a parede ali. O Brian, falta em cima dele. É no lance anterior, né? Chegou a dobradinha que funciona bem para o Atlético, o Echaporã com o Guilherme Santos. Mas você observou bem, né? Poderia ter batido para o gol, preferiu o passo para o meio da área e a defesa tirando. Mas o Atlético seguindo na pressão e o Santos ainda tentando achar os caminhos para sair desse sufoco. Bola com a equipe do Santos, trabalhada pelo Breno, fazendo abertura no setor esquerdo para Lucas. Rafael. Gustavo com ela, na marca de 16 minutos, 16 do segundo tempo. Robson com categoria, girou, enganou o Echaporã, parte com a bola dominada, Robson, armando o jogo do Santos, metendo aqui na direita para Cauã. Velocidade do Cauã, baixinho. Vai para cima. Agora está sem espaço, o Denilson em cima dele. Denilson recupera, protege, toca para Vinícius de primeira. Antecipação do Robson. Matou na barriga, colocou no chão. Tocou para Alex Fernandes. Puxou a tabela com Rafael. Brian, Alex Fernandes, na entrada da área é perigo. Invadiu, arrumou, bateu travado pelo Léo Simoni. Na hora, H Simoni apareceu. E Ali, cabeceou. Cauã, de cabeça também para Alex. É o camisa 10, recuando para Cauã. Lateral Santos, é o que marca a arbitragem. Lateral para a equipe Praiana. Prepara-se Cauã, vai movimentar a bola. Santos no ataque, querendo gol de empate. Lançamento feito. E Ali. Alex, mandou para a área, sai o goleiro, mas o Léo Simoni preferiu dominar e despachar a bola para fora da área. Robson cabeceou. Luciano, de presente para Rafael. Santos continua no ataque. Breno. Tocou rasteirinha para Rafael, carregou para o Miolo. E Ali. Robson. Lançamento na ponta esquerda. Carlos Daniel, saltou e de cabeça mandou a bola para fora. Lateral para o Santos. Siga a CBF nas redes sociais, no Twitter e no Instagram arroba CBF underline futebol e no Facebook arroba CBF. Robson. Sai carregando, sai levando. Ele olha para o lado direito. Toca aqui para o Cauã. Recebe na beiradinha do gramado. Bola para Matheus. Está muito apertado o Matheus. Cauã. Agora para tranquilizar. Ele chama o Yali. Você disse Matheus e calma. Exatamente. Daqui a pouquinho tem mudança dupla no Santos. Olha a chegada do Lucas. Recebe, vai para cima. Adiantou Carlos Daniel. Preciso no corte. Volta o Santos. Rafael. Yali. Robson. Os dez jogadores de linha do Santos estão no campo de ataque. Matheus dominou pela ponta esquerda, foi para a linha de fundo, cruzou, perigo, tira a defesa. Agora pode pintar o contra-ataque. É Chaporã. Denilson. Se o Atlético tiver velocidade, pode abrir a brecha. Retoma o Santos. Rafael. Alex. Toque rasteiro. Brian. Matheus. Arriscou de longe. Mandou para fora. bola alta. Por cima da meta do Gabriel Delfim. Próximo jogo do Atlético no Brasileirão Sub-20, domingo contra o Bahia às três da tarde em Mata de São João. E o próximo jogo do Santos pelo Brasileirão Sub-20, também será no domingo às quatro da tarde, o clássico contra o São Paulo no estádio Urico Mursa em Santos. Emoção de montão é Brasileirão Sub-20 a você ligado na SPF TV. Vamos nos aproximando da marca dos vinte minutos do segundo tempo aqui em Belo Horizonte. Estádio das Alterosas. O palco do futebol de base e do futebol feminino. Principal palco do futebol de base. Principal palco também do futebol feminino aqui de Minas Gerais. O Atlético tem tiro de meta a ser cobrado. A bola vai ser recolocada em jogo aqui em Belo Horizonte. Vai para a bola o goleiro Gabriel Delfim. Tem também ali o zagueirão cobrando o Tirita. Olha a chegada perigosa. Retoma o Santos. Matheus. Mete aqui na direita. Vem o Santos com camisa no número 18. Denilson. Carregou Denilson. Ele é canhoto. Está com o gasto todo. Entrou há poucos instantes. Falta em cima do Denilson. Falta em cima do Denilson. A árbitra Andresa viu e marcou. Infração favorecendo o Santos que tenta o gol de empate aqui em Belo Horizonte. 1 a 0. O Atlético está na frente. O gol foi do Gabriel Santos no primeiro tempo. Robson toma posição para a batida da falta. Robson vai disparar o canhão. Será que ele vai bater direto? A bola está muito distante da meta do goleirão Gabriel. O Defino está organizando a barreira. São 21 minutos passados. 21 do segundo tempo. 1 a 0. Atlético na frente. O Santos tentando reagir. Atenção. Robson soltou um foguetasso. A bola viajou e foi pela linha de fundo sem perigo. Tiro de meta para o Atlético. Vamos nas alterações aqui. Foram quatro. Duas em cada. No Atlético saiu o Paulo Vítor, número 10. Entrou o Geovane, 19. Saiu o Denilson, número 9. Entrou o Júlio César, 18. Então, 18 e 19 no Atlético. Em campo. O Santos chega. Denilson. Tentou limpar. Sobrou para Yali. Daqui a pouco você informa as alterações no Santos. Depois desse ataque. Yali contra dois. Aplicou o chapéu, não. Vinícius Nogueira não permitiu a passagem. falta para cima do lateral atleticano. E no Santos saíram o número 8, Rafael. Entrou Clemison, 14. E saiu o Alex Fernandes, 10. Para a entrada do Denilson, que você já disse, com a 18. Então, saiu o Alex Fernandes, 10. Entrou o 18, Denilson. A falta favorecendo a equipe do Santos. Pelo meio de campo. O jogo fica truncado. 22 minutos e meio. Metade da segunda etapa já foi embora. O jogo caiu muito neste segundo tempo em termos de qualidade. Lucas avança pelo setor esquerdo. Progride na diagonal. Adiantou. Tentativa de jogada lá pela ponta canhota. Matheus. Olha o trabalho. O Santos vai tentando chegar. Vai tentando se aproximar. O Atlético fechadinho. Jogaram individual. Corte feito. Carlos Daniel. Manda a bola para fora. Lateral favorecendo o Santos. Prepara-se para a batida lá pelo setor esquerdo. A equipe Peixeira. Na marca de 23. Matheus. Tentou passar. Conseguiu. Cruzou forte demais. Corre Denilson. Vai tentar evitar a saída da bola. Conseguiu. Recuou. Para Cauã. Echaporando. Fez o toque. Roubou. Lançamento. Buscava o Guilherme Santos. Antecipação. Do Breno. E a bola sobrou para a Clenisson. Agora de novo na esquerda para a Breno. Clenisson. Toque raceiro a Matheus. Clenisson. Matheus. Rasga. De qualquer maneira o volantão atleticano ali. O Luiz Eduardo. Santos. Vem Robson tocando raceirinha para Denilson. Tentou a devolução. Bola passou. Clenisson. Fez a abertura na direita. Cauã. Domina. Olha para a área. Está bloqueado. Denilson. Clenisson. Denilson. Pouco espaço para o Denilson. Fez a abertura para Cauã. Recuando. Chamando. Iale. Robson. Olha o presentão do Robson. Giovani roubou. Meteu para Guilherme Santos. Pode pintar o segundo gol atleticano. Lançamento. Para Echaporan. Saiu. O goleirão. Rasgando. Diógenes. Evitando ali a penetração do Echaporan. Agora o lance era perigoso. Saiu ali o goleiro. Estava atento à leitura. E a bola foi um pouco mais esticada. Não alcançou o Echaporan. Porque senão poderia ser driblado. Por muito pouco chegava bem o Atlético. Atento ao goleiro. Vem Santos. Pelo setor esquerdo. O trabalho foi feito ali pelo Breno. Clenisson. Carlos Daniel. Vamos chegando à marca de 25. Etapa final. Atlético 1x0. Fez o gol. No primeiro tempo. E vai sustentando a vantagem. Lançamento para Lucas. Lá pela canhota. Tentou entrar na área. Caiu e perdeu a bola. Melhor para Carlos Daniel. Já sai organizando com o Luiz Eduardo. Tentou o lançamento cumprido. Completamente errado. Agora o detalhe. Você chamou a atenção agora. Caiu muito em termos de qualidade o jogo. As equipes. Não que no primeiro tempo tenha sido um jogo excepcional. Dissemos isso no intervalo. Mas as duas equipes agora. Tendo dificuldade para essa organização de passes. E quando o passe não sai certo. É difícil de dar sequência nas jogadas. E aí é difícil de dar sequência nas jogadas. Porque a coisa não acontece. O passe não chega. Não chega para quem está buscando. E fica mais difícil. Olha o Santos. Tentativa pelo setor esquerdo. Quarta defesa atleticana. Bora, bora, bora. 26. 26. É o segundo tempo. Carlos Daniel cobra o lateral. O Atlético tenta. Corte feito. Pelo Breno. Está muito recuado. E a árbitra ali. A auxiliar número 1. A sua. Ellen das Graças. Apontou a infração. A árbitra. Apitou. E o Santos tenta sair com o Clenisson. Robson. Clenisson. Bloqueado. O Atlético. Está tentando ali roubar a bola para ir na velocidade. Olha a chegada perigosa. Tentativa de drible do Gabriel Santos. O Santos tenta. Olha o Brian na velocidade. Ganhou, invadiu, arrumou. Pode pintar o empate. Disparou. Defendeu o Gabriel Delfim. Gabriel pegou bem, evitando o gol de empate. Providencial, né? Enquanto chegou lá pela esquerda e ganhou na força, né? Ganhou na velocidade, invadiu a área, levou para a perna direita. Salvou o Atlético do que poderia ser o empate para a equipe do Santos. Agora tem jogador do Atlético caído por ali. Mas que chance importante para a equipe do Santos. Brasileirão Sub-20 para você direto de Belo Horizonte. Encerramento da rodada número 12. CBF TV mostrando os novos talentos do futebol do Brasil. Jogador atleticano sendo retirado do gramado. Daqui a pouco vai pintar mudança ou vão pintar mudanças, né? No plural. Parece pela movimentação serão duas mudanças no time atleticano. O jogo vai recomeçar. O Atlético tem a posse de bola depois de um lance perigosíssimo. Uma finalização do Brian e uma defesa do goleiro Gabriel Delfim, que está com a bola. E vai recomeçar. Bola com o Vinícius, domina pela lateral esquerda no campo de defesa do Atlético. Faz o lançamento para Giovani. Dominou, girou, Giovani. Vai para cima, tentou passar entre dois e ali. Rouba para o Santos. Clenisson. Olha o Atlético, o Guilherme Santos. Tentou dar ladrão, ficou para Matheus. Giovani na pressão. Gustavo tocou, a bola passou para Clenisson. Santos chega com perigo. Lançamento na ponta esquerda para Lucas. Calculou o cruzamento, mandou para a área. Goleiro uns palma, voltou para Matheus. Matheus, perdeu a bola, falta nele. Falta em cima do Matheus. Camisa número 11 do Santos. A informação que favorece a equipe praiana, que está buscando o empate a essa altura do jogo. Está criando, está chegando. Tentando incomodar o goleirão Gabriel Delfim, que está firme até o momento. Você está curtindo mais uma transmissão da CBF TV pela plataforma MyCujo. Baixe o aplicativo no seu smartphone, no seu tablet. Assista MyCujo TV também no seu computador. Lucas toma posição para cobrança da falta. O Matheus também está próximo à bola. Mudança no Atlético, se você quiser anotar. Aí saiu o Stokio número 3. Entrou o Guilherme Silva, 15. E saiu o número 5, Luiz Eduardo. E entrou 17, Iago. Prepara-se o Atlético. Aliás, prepara-se o Santos. A falta é perigosa. Lucas defendeu o Gabriel Delfim. Que tiro venenoso. O goleirão estava lá. Para mandar essa bola para escanteio, né? Quando o Santos começa a crescer e a trazer perigo para o Atlético. Mais uma vez na cobrança de falta, escanteio. Escanteio. Bola perigosa. A cabeçada do Robson defendeu. Com tranquilidade agora, o goleirão Gabriel Delfim. Os jogadores se embolaram ali. Um balaio de gato dentro da área ali, rapaz. Foi na tentativa, né? No toque de cabeça ali do jogador Santista. Caídos, os dois jogadores, né? E os dois departamentos médicos autorizados ali. Tem jogador do Atlético e jogador do Santos. Caídos. Vão receber o atendimento ali. Depois dessa tentativa de conclusão do Santos. Mais cedo, Nova Iguaçu, Vasco da Gama e Flamengo empataram por 1x1. No estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Fluminense e Goiás também empataram por 1x1. Esse jogo que você está assistindo. Atlético 1-Santo 0. Encerra a 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. Parece que é uma situação que preocupa. Principalmente ali em relação ao jogador do Santos. Enfim. O Robson que subiu para cabecear e não voltou, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. O desfecho aí dessa situação, desses atendimentos que estão sendo realizados dentro do gramado do estádio das Valtrosas. Aqui no Sesc Venda Nova. Zona Norte de Belo Horizonte. O belíssimo Sesc Venda Nova. E a Zona Norte mesmo. É ZN mesmo. Que se andar uns quilômetros assim, já chega em Ribeirão das Neves, que é outra cidade aqui da região metropolitana de BH. Exatamente. Vai se levantando ali, caminhando com um pouco de dificuldade ainda. Vai sair para receber ainda mais atenção ali o Robson. Mas já está andando, né? Tentando dar aquele trotezinho. Daqui a pouco vai estar de volta, ao que parece. É posse de bola para o Atlético. Prepara-se para sair jogando na marca de 32 minutos. 32 é o segundo tempo. Recebe aqui pelo setor esquerdo. Olha a correria. Avança o Atlético. Júlio César. Vai levando. Vai carregando. Vai passando por todo mundo. Aí do Júlio César na jogada individual. Caon por baixo. Mandou a bola pela linha de lado. Prepara-se o Vinícius. Ele que se envolveu naquela trombada lá com o Robson. Está inteiro. Está recuperado. De volta ao combate. O lateral esquerdo. Isso. Tudo bem com ele. Já vai mandar essa bola lá pela movimentação dentro da área do Santos. É o chamado latereio. O lateral que vira escanteio. Bola viajando pelo espaço. Aero é perigo. Corta de cabeça, Robson. E Ali evitou a saída da bola pela linha de fundo. Evitou o escanteio. Vinícius mais uma vez. Mais uma bola venenosa na cobrança do lateral. E você conferindo tudo da CBF TV. Vinícius. Agora será que ele vai cobrar uma curtinha? É isso que ele faz. Giovani. Vinícius cruzou de primeira bola na área. Guilherme Santos matou no peito. Escorou a batida. Na trave. Que pancada. Quase, quase. Quase, quase. Segundo gol atleticano. Para essa bola dentro da grande área. Olha como que pegou. Com muita precisão. A bola na trave. Travessão. Tensando perigo. Novo a equipe do Atlético. Depois do Santos rondar a área do Galo. O Atlético tentou surpreender com essa bola na trave. Segue 1x0 por aqui. E foi o Gabriel Santos, viu? Quase que ele fez o segundo dele. O segundo do Atlético e o segundo dele. O Santos prepara-se para sair jogando na marca de 34, 34 do segundo tempo. O Atlético fez o gol na primeira etapa e vai garantindo até aqui os três pontos. Opa! Caiu o jogador do Santos. Ficou sentindo ali o Clenisson. Falta em cima dele. Breno deixou para Gustavo. Vai cobrar falta. Gustavo vem aí. Demora-se muito. Como se o Santos estivesse vencendo o jogo por 5x0. Mas na verdade está perdendo por 1x0. Tenta o Atlético com o Guilherme Santos de primeira. Olha a velocidade. Olha a correria. Júlio César mete no setor esquerdo para Exaporã. Vai chegando. Vai se aproximando da área. Carregou para o miolo. Tenta limpar o lance. O trânsito está engarrafado. Meteu na direita. Guilherme Santos. Bola na área. Pintou. Cruzamento. Perigo. Afasta a defesa. Volta o Atlético ainda na pressão. Chegou o zagueirão no pé de ferro. Robson. Mandando a bola para esse canteio. O Atlético agora chegou. E está chegando nos últimos minutos. Voltando a incomodar o goleirão lá. O Diógenes. Chegando com perigo. Com perigo. Agora o lance para escanteio. Já já tem mudança no Santos. Vamos acompanhar por aqui. Escanteio que favorece o Atlético pelo setor direito. Tenta chegar na base da bola voadora. Prefiro o toque rasteiro. Mas a árbitra não autorizou exatamente porque o nosso Washington anunciou a mudança na equipe dos Santos. Entrando o Heron número 15. Saiu 11. Mateus. Heron 15. No lugar do 11. Mateus. Agora o escanteio vai ser cobrado com bola levantada na área. Cruzamento de curva. Cabeçada. Sem direção. Sem direção. A cabeçada. Bola saiu pela linha de fundo. Respira o Santos. Vai sofrendo mais uma derrota. Mais uma derrota. No Brasileirão Sub-20. Bola com camisa número 2. Robson tocando para Clemison. De novo para Robson. Está apertado. Chamou Denilson. Adiantou no meio de campo. Bola recuada para Robson. Teve muito trabalho. Yali. Olha a bola sobrando para o Santos. Tentativa de Cauã. Vinícius dividiu. Sobrou para Yali. Corte da zaga. O Guilherme Silva estava lá. Já tocou aqui na esquerda para a Exaporã. Geovane está pedindo pelo miolo. Guilherme Santos também. Exaporã carrega para a entrada da área. Tocou rasteirinha para Guilherme Silva. O zagueirão está lá na frente. Prepara o tiro. Arrumou. Aliás, é o Iago. Tocou agora. Boa bola para a Exaporã. Arrumou. Olhou. Bateu para fora. Perdeu a chance, hein? Perdeu a chance. A intenção era boa. Mas na hora da execução falhou. O camisa 20 atleticano. E aí, meu senhor. Passa só uma borracha aí, meu filho. Não entrou não. Não foi o 15, Eron, não. Foi o 16, Donizete. Aquela visibilidade difícil. Do outro lado do campo entrou o 16, Portão. 37. 37 do segundo tempo. A árbitra está marcando ali um tiro livre indireto. Favorecendo o Atlético. O Iago vem aí. O volante canhoto. Camisa 17. Ele movimenta a bola rapidamente. Júlio César. Exaporã. O Luan cerca, abrindo os braços. Engraçada a marcação. Chegou o Atlético. Júlio César para Giovani. Dominou pelo miolo. Atrasou para Gabriel. Aliás, Gabriel Silva. Ele mesmo. Agora chegada pelo lado direito com o Guilherme Santos. Está bloqueado, hein? Tocou rasteirinha. Bola para o Iago. Inteligentemente de primeira. Fez abertura na ponta. Pode pintar cruzamento. O Atlético chega. A marcação aperta. Lateral para o Atlético. Lateral. Siga a CBF nas redes sociais. No Twitter e no Instagram. Arroba CBF. Underline Futebol. E no Facebook. Arroba CBF. Carlos Daniel apresenta-se para bater o lateral. Guilherme Santos está amarrando a chuteira do pé direito. Bola movimentada assim mesmo. Chega o Atlético pela ponta direita. Bola recuada para Carlos Daniel. Agora sim, Guilherme Santos. Atrasando, chamando o Iago. Dominou o volante. Meteu para Vinícius. Calculou o cruzamento. Mandou para a área. Perigo. Atenção. Pintou a chance. A bola passa por todo mundo e sai. Linha de fundo. Tiro de meta. Até tinham dois jogadores ali. Tento da pequena área. Tentando a finalização. Mas a bola foi para fora na jogada por elevação. Vai para o tiro de volta. O goleiro Diorgenes dos Santos. Atlético 1 a 0. Breno. Gustavo. De novo Breno. Toque rasteiro. Tenta a carregada ali. Clemison. Ele levanta a cabeça. Ele faz a virada. Cauã corre muito. Não deu para ele. Essa aí. Bola muito esticada. Nem se ele fosse equipado com o motor lá do carro do Lewis Hamilton. Ele chegaria nessa. Aliás. Se fosse ele chegaria. Isso que eu ia dizer. Se fosse com o motor do Lewis Hamilton. Chegaria. Mas como não é meu filho. Ficou difícil para ele aqui pela direita. Judiário do lateral. Bola com camisa 16. Donizete. Ele trabalha. Está com gasto. Ele entrou a poucos instantes. Opa. Tomou uma butinada. Essa doeu. Na canela. Daqui a pouco tem mais alteração do Santos. É assim. Dois minutinhos. Uma alteração. Daqui a pouquinho tem mais uma. Aliás. O Donizete. Vem aí. São seis substituições. Para cada time. Com uma ressalva de que cada treinador pode parar o jogo três vezes. Ou seja. Ele tem quatro janelas de substituição. Três durante a bola rolando. E uma no intervalo. Prepara-se o Santos. Falta muito distante. Muito distante da meta do Gabriel Delfim. Chegou. Bateu a bomba. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Quase que o Donizete empatou o jogo. Bola com veneno. O goleiro teve que se virar. Eixapurã. Giovani. Mete na ponta direita para Guilherme Santos. Chegou dividindo. Perdeu para Lucas. Clenisson. Passamos dos 40. 40 minutos é o segundo tempo. Atlético 1 a 0. Tentativa de evolução do Santos. Buscando gol de empate. Camisa número 17. Vai evoluindo. Só para confirmar aí. Ele mesmo que entrou o 17. Fernando Santos. Saiu. Vai ter aí. Cinco minutos. Para tentar mudar a história do jogo. E mais os acréscimos. O Fernando. Lucas toma a posição. Agora. Em termos de destaques individuais. Esses dois laterais do Santos. Tem qualidade em Washington. São bons jogadores. Se apresentando bem. Buscam as jogadas de infiltração. Líder de fundo. Fazem bem essa chegada. O Lucas Venheca. O lateral esquerdo. Levantou na área. Gabriel. Deu o fim. É claro que eu falei dos dois laterais. Mas outros jogadores também. Mostraram qualidade. Apesar do Santos estar lá embaixo na classificação. Tem jovens de bom potencial. Esse time comandado pelo Arão Alves. Guilherme Santos. Tentando aprontar. Caiu. Falta nele. Árbitra. Apitou. Falta para cima. Do artilheiro do Atlético. Neste Brasileirão Sub-20. Com nove gols. Ele era o artilheiro do campeonato até antes do início da rodada. Não sei se os concorrentes já encostaram ou ultrapassaram. Mas o Guilherme Santos em termos de artilharia é destaque. Júlio César tentou achar o Giovani. Corte feito pelo Gustavo. A sobra atleticana. Gabriel Santos. Recuando. O homem do jogo, hein? O Gabriel que fez o gol. Chamando o goleirão. Gabriel Delfim. Quando a bola foi, o Gabriel estava lá. Fez poucas defesas, mas quando foi exigido, não deixou ela passar, não. Iago. Júlio César. Vinícius. O Guilherme Santos está pedindo a bola na entrada da área. Vinícius carregou, olhou, tentou a conexão com o Echaporã. Corte feito. Cauã, manda a bola para fora. Buscava essa dobradinha, né? Com o Echaporã que já estava dentro da área. O corte da zaga. E volta o Atlético. Júlio César. Guilherme Silva. Aliás, o Simoni. Agora sim o Guilherme Silva. Camisa número 15. Metendo na direita. A bola é boa para Guilherme Santos. Aproxima-se da área. Lançou. Linha de fundo. Guilherme. É agora desequilibrado. Corta a defesa do Santos. Pressão do Atlético. Falta em cima do Clenisson. É o mesmo nome dele? Clenisson. Exatamente. Tentava sair para o jogo ali. Acabou recebendo a falta. Marcou a Andresa Helena Siqueira. Falta para o time do Santos. Prepara-se para sair jogando o Santos. O Atlético naquela costumeira marcação alta. Tentando dificultar o toque de bola do time adversário na saída. Clenisson. Gustavo. Lucas. Está pedindo ali o Donizete. Recebe entre dois. Acabou ficando sem a bola. Chega rasgando o zagueirão. A sobra do Santos. Acabou de primeira. Fazendo abertura para Denilson. Ameaça o drible. Prefere o toque para Yalist. Com a perna. Conseguiu dominar com muita dificuldade. Fez um passe meio quadrado aqui. A bola meio quadrada para o Robson. Mas ele está sozinho. Teve tempo para consertar. Clenisson. 44. 44. Finalzinho do jogo. Lançamento na ponta esquerda. O Santos chega com o Lucas. Entra. Carlos Daniel. Por baixo. Mandando a bola pela linha lateral. Lucas vai cobrar. Lucas movimenta a bola. Fernando está tentando aprontar lá pela ponta esquerda. Mais um lateral para o Santos. Lucas movimenta a bola para o Fernando. Domina de costas para a marcação. Devolve para o Lucas. Rimpou o primeiro. Dividiu com o segundo. A bola espirrada fica para o Iago. Tenta afastar. A bola ganha altura. Disputa pelo alto. Dividido ali do Gabriel Santos. Com o Fernando. Do lateral para o Atlético. Carlos Daniel já cobrou. Tentava correria pela ponta direita o Giovani. Que é o outro goleador do Atlético. Neste Brasileirão Sub-20. Mais cinco minutos. Carlos Daniel vai cobrar o lateral. 45. Esgotado o tempo regulamentar. Portanto nós vamos até 50. É o tempo que o Atlético tem. Para manter a vantagem. Ou aumentá-la. E é o tempo que o Santos tem para buscar o empate. Mais cinco minutos de futebol. Esta noite aqui. No estádio das Alterosas. Bola trabalhada pelo Santos. Foi derrubado por lá o Donizete. Falta em cima dele. Robson. Clenisson perdeu a bola. Puxou o adversário. Atenção. O Atlético tem a chance. A árbitra marcou a falta. Marcou a falta. Quando o Clenisson perdeu a bola. E quase, quase que o Giovani foi lá dentro do gol. Quase. Exatamente. E aí foi sofrendo a falta. E por isso leva o cartão amarelo do jogador Santista. Está ali o camisa número 14. O Clenisson. A falta favorece a equipe atleticana. Pode ser um bom momento. A árbitra Andresa vai consultar a Suelen. Para saber se o cartão é amarelo ou vermelho. Ou se foi pênalti. Enfim. Uma conferência ali da arbitragem. Confirmou o cartão amarelo. Confirmou o cartão amarelo. Exatamente. Falta. Há um passo da risca de frente da grande área. Se caprichar na cobrança. É só partir para o abraço e comemorar o segundo gol. Lance extremamente perigoso. Contra a meta do goleiro Diógenes. Já temos 47 minutos. 47 deste segundo tempo. O Atlético tem uma chance para aumentar a vantagem. Muita conversa. A árbitra acaba de indicar que o jogador que for bater a falta tem que esperar o apito. E o Guilherme Santos vem aí. Guilherme Santos está diante da bola. Echaporã um pouco mais distante. Guilherme está concentrado. Parece que ele está conversando com a bola. Agora ele conversa com o Echaporã. E muita confusão ali dentro da grande área. Agora sim vai autorizar. O goleiro está todo no canto esquerdo. Se a bola passar pela barreira é um abraço. Guilherme Santos. Echaporã mandou mal. Que chance, hein? O goleiro estava todo no canto esquerdo. E o Echaporã tentou chutar no canto do goleiro. Exatamente. Ainda com efeito. Essa bola pegou um efeito. Foi para fora. numa grande chance para o Atlético tentar ampliar o marcador. Mas foi para fora e já vem o Santos. Denilson. Vai carregando. Echaporã comete a falta. O tempo está se esgotando. Faltam dois minutos para acabar o jogo. Dois minutos para terminar aqui em Belo Horizonte. O Atlético vai conquistando a sétima vitória. Sétima vitória em 12 jogos. Vice-líder com 25 pontos. Três a menos que o líder Corinthians. Olha a correria pela ponta direita. Giovani, muito valente e habilidoso. Para lá, para cá. Sambô tentou passar. Falta nele. Falta em cima do Giovani que tentava aprontar um carnaval fora de época lá pela ponta direita. Esse é o detalhe, né? Achou o espaço lá pela direita. E até inteligentemente, né? Prendendo bola, chamando na habilidade, a marcação. Até que houve a falta para o Atlético ter mais uma chance de segurar o jogo e mandar essa bola para a área. Pode surgir de novo mais um lance perigoso a favor do Atlético. Vem bola para a área do Santos. Guilherme Santos. Tocou rasteirinha para Gabriel Santos. A família Santos. Guilherme. Carlos Daniel. Guilherme Silva. Léo Simoni. 49. Está terminando. Vinícius suspende no ataque. Robson, absoluto. Tranquilo. Sai jogando para o Santos. Chamando Gustavo. Passa por elevação aqui. A bola passou para Cauã. Denilson. Iago na marcação. Bola recuada para Robson. Gustavo. Sétima vitória, confirmando. Sétima vitória do Atlético. Vice-líder do Brasileirão Sub-20. Apita a árbitra. Termina o jogo. Um para o Atlético. Zero para o Santos. De um jogo em que o Atlético fez a conta do chá, mas o que precisava para vencer o Santos e para assumir de alta a vice-liderança. Uma posição importantíssima nesse momento. Diminui para três a diferença para o líder Corinthians. Mantendo aí totais chances da sequência na competição. Um primeiro tempo mais equilibrado. No segundo tempo, o Atlético e o Santos fizeram um jogo um pouco mais xoxo. Um jogo um pouco mais de dificuldade técnica das duas equipes. Mas que ao longo do tempo foram se organizando, buscando as possibilidades. O Atlético soube se segurar, aproveitando os espaços para pressionar quando ia nas jogadas pelo lado do campo. E o Santos que tentou. É um time que tentou, que buscou, que foi tentar articular esse empate. Mas acabou parando nessa boa competência defensiva do Atlético. Que mesmo poupando jogadores importantes no primeiro tempo, conseguiu construir essa vitória. Em méritos para o treinador, para o Marcos Valadares, que soube organizar essa equipe. Que conseguiu uma importante vitória hoje para o Atlético. Para as pretensões aí, para a sequência do Brasileirão Sub-20. Chegamos ao final de mais uma transmissão da CBF TV. A você, muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.